Música Destemidas, audaciosas, oportunistas algumas vezes. Quantos seriam os adjetivos necessários para descrever essas jogadoras? Brilhantes atletas, cercadas em quatro linhas, elas tiveram sensibilidade para se sentir soltas, livres para desfilar com a bola. Na passarela do futsal não teve espaço para mais ninguém. 35 equipes fizeram da Copa Record de Futsal Feminino uma amostra do esporte contemporâneo. Uniformizadas e cheias de orgulho em defender as cidades de origem, elas deixaram aos seus pés torcidas inteiras. Quadras lotadas festejaram por elas. No espetáculo da superação, as meninas conseguiram quebrar preconceitos. Colocaram a cara nos ginásios e na TV para mostrar que a habilidade com a bola não distingue sexo. O sucesso da competição conseguido graças ao empenho delas, pôs fim àquela velha e ultrapassada expressão que mulher é sexo frágil. Aqui foram guerreiras. Talvez essa seja a melhor forma de definir a atuação de cada uma. E como soldados que voltam do fronte de batalhas depois de uma vitória, elas sabem que mais do que levantar o troféu e receber a medalha, é ter a certeza que participar de um espetáculo grandioso como este já é uma oportunidade e tanto. Mesmo aquelas que deixaram a competição antes do esperado, certamente também se sentiram arrepiadas quando assistiram a equipe de Marília marcar o gol durante a prorrogação, depois de perder para a Taquarivaí por 6 a 0 no tempo normal. Parecia estar escrito. É como se as meninas quisessem mostrar que superação também é uma palavra do dicionário feminino. Mais um motivo para brindar com elas. Festejar juntos. Porque o espaço está garantido. Futsal Feminino é aqui na Record. Feminino é aqui na Record.